Música Design sofisticado e o melhor da tecnologia mundial em um smartphone criado para virar sensação. O Octa da Positivo chega com toda a velocidade. Ele tem oito processadores que funcionam ao mesmo tempo. Por isso, é mais rápido e consome menos energia. Sua câmera se adapta a qualquer tipo de iluminação e oferece diversos outros recursos. Música Efeitos de cor Beleza facial Molduras para fotos Captura por sorriso, gestos ou palavras E filmagem em HD com sensor de estabilização. A parte traseira do Octa é a mais resistente do mundo contra quedas. E a parte frontal é difícil de riscar ou quebrar um smartphone a toda prova. Além de tudo isso, basta você desenhar letras na tela para abrir alguns aplicativos, sem a necessidade de destravar o aparelho, tornando seu uso mais rápido e fácil. Positivo Octa O melhor e mais acessível Octa-Core Submarino Os produtos que você curte e o melhor serviço da internet 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 O melhor serviço da internet